Olá, francesados! Hoje vamos aprender a falar em francês sobre, como em cima e sobre. Você vai ver que tem uma diferença de pronúncia, então presta atenção. O primeiro, sobre e sur. Sur, sur. La boate e sur. La tabla. Para pronunciar isso, faz a boca do U e fala I, sur e pronuncia o R, sur. Agora, sobre e sur. La boate e sur. La tabla. Su. E como esse U em português? Sur, su. Sur, su.